Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Estou chegando agora na Tudo de Bom e vamos conversar com a Paloma e saber dela qual a expectativa de venda para esse ano com relação ao ano passado. Olha, o pessoal estava meio receoso para sair de casa em função da chuva, aquela coisa toda, né? Mas hoje na parte da tarde já houve um aumento sim, eu acho que até o dia 12 nós vamos conseguir com certeza atingir a nossa expectativa de vendas. E quero convidar todo mundo, né, quem ainda não garantiu o presente do seu amor, aparecer até Tudo de Bom. A gente tem muitas novidades, uma linha de presentes bem completas, onde as meninas, a Grace agora e a Jaque vão dar umas dicas para vocês. Então tá, pessoal vamos conferir agora com a Grace alguns produtos da Tudo de Bom. Vamos conversar então um pouquinho com a Grace e mostrar alguns produtos da Tudo de Bom. Grace, que produtos tem para o pessoal de Tapes? A gente tem vários kits da Cacau Show, a gente tem umas canequinhas com os dizeres para os namorados, namoradas. A gente tem uma linha de perfumaria também, Boticário, Natura e importados. Bastante variedades de semi-joias, relojoaria, então tem bastante opção para o pessoal que quer presentear nesse dia dos namorados. Para o seu parceiro, parceira, vem a Natura de Bom, que estou vendo aqui, que tem muito colorido, muita novidade e tem algumas promoções também, né? Tem, tem sim, tem uma promoção de dia dos namorados, agora para o dia 12. Minha colega vai falar agora da promoçãozinha e mais umas dicas para vocês. Vamos visitar um pouquinho mais a loja e vamos conhecer mais alguns produtos aqui na Tudo de Bom. Vamos agora conversar com a Jaqueline e conhecer algumas lingeries aqui na Tudo de Bom. Jaqueline, quantas, que novidades a gente tem de lingeries aqui na Tudo de Bom? Bom, nós recebemos também uma variedade extensa de lingeries, temos as mais simples, assim, diariamente, mas também temos aquelas mais sexy, assim, para presentear o seu amor. Temos camisolas, recebemos também uns pijaminhas mais quentinhos porque está esfriando, né? Promete frio agora no final de semana. Temos também uns conjuntinhos bem bonitos, com as cores do momento agora, os dourados, que tem superintendência, bem alto. Nós também temos uma promoção na loja. A cada 40 reais tem compras, concorre a um cuponzinho para dia dos namorados, uma noite no Hotel Pontal. Olha só, essa é uma boa pedida, né? Compra ainda garante a noite com seu amor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus